Beleza, então é o seguinte, agora vocês já instalaram o devc++ já viram então a estrutura básica de criação de uma aplicação usando o C a linguagem C aqui, simplesmente para mostrar alguma coisa na tela mas agora sim, então a gente vai ver como fazer para transformarmos aquele nosso código que a gente fez aqui, certo? aqui para dentro do C ok? Vejam que essa barra a barra a gente colocou aqui para definir então a tecla de tudo que tiver após a barra a barra é comentário, certo? Se eu colocasse aqui por exemplo aqui ó Professor Neria Luir Neitzkin isso aqui já não iria nem compilar ok? Deixa eu colocar aqui então o compilador nem vai ler isso daqui ele ignora totalmente ok? Beleza tá? Então isso aqui é ignorado então pela compiladora então como é que a gente faz agora pessoal? Para pegarmos então este código esse algoritmo aqui e transformarmos todo ele exatamente como está aqui para a linguagem C porque a gente já fez para o Pascal estão vendo aqui que está feito para o Pascal né? Veja que programa médio aqui a forma como a gente definiu as variáveis foi desta forma aqui antes do begin var nota 1 nota 2 no C é um pouquinho diferente a gente não faz antes aqui a gente faz dentro do próprio corpo aqui dentro tá certo? então é o seguinte aqui no Pascal veja que a gente definiu como tipo real tá certo? então aqui no C pessoal a gente vai definir então como tipo float tá? float então seria o tipo real né? um dos tipos no caso de usando o caso decimais tem o doble também ok? que é com dupla precisão usa então o doble de espaço que é o float vamos por enquanto usar o float mesmo então float vamos ver o nome das variáveis nota 1 nota 2 e média então float nota 1 tá? nota 2 e eu vamos ver aqui vejo que aqui a gente usou aqui no Pascal a gente usou calc média né? porque a gente já tinha o nome de média lá em cima então vamos aqui vamos fazer a mesma coisa aqui ó então calc vai ficar uma coisa bem padronizada né? calc média aqui calc média né? e aqui calc média certo? deixa só deixa assim mesmo aqui então vamos lá aqui não deve ser mais mais então calc média muito bem defini eles agora pegando o exemplo aqui do Pascal vejo que aqui o nota 1 eu atribui 5 o nota 2 eu atribui 7 e daí aqui na média a gente simplesmente fez o cálculo tá ok? e aí depois a gente mostrou esta média tá ok? então como é que a gente faria isso aqui aqui no C pessoal? então é quase a mesma coisa nota 1 em vez de fazer dois pontos igual que nem a gente fez lá no Pascal aqui a gente faz simplesmente igual então recebe 5 tá certo? então vejo que aqui no Pascal nota 1 dois pontos igual a 5 aqui no C nota 1 igual a 5 são parâmetros um pouquinho diferentes são formas um pouquinho diferentes mas que é a mesma lógica a mesma sequência vejo que aqui primeiro foi criadas variáveis vejo que primeiro foi criadas variáveis o que difere é que aqui vai o var aqui antes do begin e aqui vai dentro da estrutura tá certo? mas é a mesma coisa então nota 1 nota 2 recebe 7 muito bem agora o calc média calc underline média recebe igual então nota 1 mais nota 2 dividido por 2 tá? veja pessoal que até aqui se for analisar bem aqui com o Pascal é bem semelhante né? não muda quase nada tá ok? o único que mudou agora aqui foi a questão que não tem o dois pontos mas o ponto e vírgula no final por exemplo tudo tem então agora a gente vai escrever aqui no Pascal a gente colocou então white ln né? a média é igual a calc média veja que funcionou perfeitamente tá ok? como é que a gente faz isso aqui? aqui pessoal aqui é um pouquinho diferente a estrutura aqui então para visualizar o conteúdo de variáveis é um pouquinho diferente então vou colocar aqui a a média a a média igual tá? agora aqui pessoal eu vou colocar aqui vírgula tá? calc média pessoal desta forma aqui não vai funcionar tá? deixa eu já explicar porque vamos compilar isso aqui tá? vejam tá? executou aqui beleza só que se a gente for aqui e vier mandar executar ele vejam que apareceu a média igual e não me trouxe o cálculo da média certo? diferentemente aqui do Pascal certo? onde eu tinha exatamente assim a média igual e ele me traz perfeitamente ó a média igual a 6 tá? ele me trouxe então aqui ele não me trouxe por quê? porque essa estrutura do printf é um pouquinho diferente tá certo? tu pode passar vários parâmetros aqui dentro do printf tá certo? e pra você poder chamar esse calc média precisa usar aqui dentro do teu entre aspas aqui dentro do teu texto tem que chamar o porcento sinal de porcentagem tá certo? e a formatação para este calc média aqui como a gente criou ele do tipo float então a gente vai colocar um f aqui tá ok? então pessoal eu posso ter aqui depois do vírgula várias variáveis tá certo? diversas variáveis que eu estarei ligando elas aqui dentro através do meu sinal de porcentagem tá certo? então o meu primeiro sinal de porcentagem é o meu a minha primeira variável e f é o tipo dela agora se eu mandar compilar isso aqui olha aqui ó veja o done ok perfeito se eu mandar rodar agora olha aqui que apareceu ó média igual a 6 ou seja perfeitamente ok? então vejo que agora é uma característica diferente aqui no C com relação ao Pascal aqui no Pascal simplesmente eu botei aqui variável e deu pra bola aqui não aqui eu já tive que então colocar esse sinal de porcentagem aqui que referencia então essa minha primeira variável se eu tivesse mais um porcentagem aqui um sinal de porcentagem uma outra variável então eu ia ter que ter mais uma variável aqui ele ia pegar a segunda variável ok? então deixamos aqui assim desta forma então a gente fez transformou este nosso algoritmo aqui certo? exatamente esse que está aqui tá? para agora a linguagem C certo? então veja pessoal que são características diferentes por exemplo aqui ó do Pascal e do C só que no frigir dos ovos o resultado vai ser o mesmo a lógica é toda a mesma primeiro tem a variável depois a atribuição depois nós temos o processamento e por final nós temos a saída certo? veja que é exatamente a mesma coisa só que cada linguagem tem as suas características específicas da linguagem tá ok? e agora então a gente vai ver também o mesmo exercício sendo feito usando o Java ok? é bom que aí pessoal vocês vão ter assim um domínio meio que completo se você entrar no mercado de trabalho dizendo que você sabe programar em Pascal em C em Java meu Deus do céu você está com um emprego garantido com certeza 100% tá ok? e é o que eu pretendo mostrar para vocês aqui para vocês terem assim um conhecimento amplo de todas as linguagens tá? e conhecer bem o algoritmo fazendo seus testes de mesa e tudo mais tá bom? então valeu pessoal um abraço até a próxima tchau